O que? O que? O que? Eu? O que? O que? Ué, a Juiz César sofre, viu? Se trem para pegar assim direitinho é chato, viu? Júlio, sai da self nessas filmagens . . . . Quase ainda, Razeva. Ele ficou até com medo na hora. Dá pra arrumar? Acho que vai trancar, fala igual eu juro. A aposta é porque a gente fica mais gostando. É que a gente joga mais sério, né? A aposta é que você joga mais sério. Mas falar da verdade, você não pensa em ganhar dinheiro. Mentira! Não pensa, mas acaba ganhando. Ele não pensa, não vai ganhar. Os caras falavam muito daquele finado de boca, né? Eles falam até hoje. É, mas meu pai me conta, mamãe, depois é isso. Eles falam até hoje que o cara jogava bem. Canhotinho? Um, dois, três, quatro, cinco. Uma vez. Seis, quatro. Vou cair! Tem, Satan? 1 I I I 36 37 39 14, 14, 15, 16 16, 16, 16 16, 18, 18, 19 20, 30 40 40 Pô, você tá vindo a ela, porque eu tô vindo pra um passo mesmo. Fala sete, fala nove. Vocês ficam emocionados aí com a filmagem ou para, de repente? A obrigação é demais, a obrigação é de matar. Eu, nada, eu tô obrigação de matar. Ó, eu molhei. O cheiro não tinha saído, né? Só piscopi? Só cheiro. Ficou cheiroso. Gabriel, eu quero ir pra você aqui, viu, Marlon? Você perdeu o vinte de conto pra estar aciso, os caras estão fazendo a gracinha aqui. Pelo menos pra pagar os dias, viu? Ele já veio de ajú, já veio de ajú, viu? Sempre. Quem é que não veio aqui, Marlon? Todo mundo. O que é 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 E aí E aí E aí Olha lá Que massa E aí 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 E aí